Olá pessoal, eu já deixei nessa página aqui de propósito para mostrar que as mensagens aqui estão em inglês. Nós vamos fazer agora a parte 5 da nossa série, vai ser a última parte. Já deu para cobrir bem os principais recursos das validações do Laravel, ou Laravel. Nunca consigo falar Laravel, eu falo Laravel mesmo, mas não importa. Aqui, as mensagens estão em inglês, eu vou mostrar agora como fazer para traduzir. Claro que isso aqui também está aqui no repositório, vocês cliquem no link aí. O link já vai trazer direto para esse Brent, mas se vocês quiserem navegar pelos outros, é só clicar nos outros aqui que o código muda. Então vamos lá, traduzir as mensagens de erro. Primeira coisa, deixa eu fechar tudo isso aqui. Vou abrir aqui, vou mostrar para vocês aqui onde ficam as mensagens. Fica aqui no Research, no Lang, e aqui nós temos o N de inglês. Temos as mensagens de login, paginação de senhas, lembrete de senhas e tudo mais. Hoje nós vamos mexer no Validation. Aqui estão todas as mensagens. Quando um checkbox tem que ser clicado, tem que ser aceito, por exemplo, aceitar os termos de um formulário lá. Todas as regras aqui, tem que ser um IP, um IPv4, IPv6, tudo em inglês. Aqui nós usamos a required, primeira coisa que eu vou fazer, vou copiar esse arquivo aqui todinho. E vou, aqui ó, no Lang, vou criar uma nova pasta, new folder, vou dar o nome de PT-BR, português brasileiro. Criar um novo arquivo aqui, com o mesmo nome. Aliás, não preciso copiar o texto, eu vou copiar esse arquivo aqui, ó. Vou dar um copy aqui, e um paste no PT-BR. Lá no PT-BR tem o Validation, deixa eu fechar esse aqui para não confundir. Então, é o seguinte, ó. Se eu quisesse traduzir o arquivo de senhas, eu colocaria o password aqui, traduziria também. Aí, o que ele faz? De acordo com o idioma configurado da nossa aplicação, ele vem aqui no Lang. A nossa aplicação, por enquanto, ela está em inglês, então ele vai pegar tudo daqui. Na hora que eu mudar para PT-BR, ele vai parar de procurar aqui, e vai procurar no PT-BR. Se não tiver a mensagem no PT-BR, aí ele vai no idioma padrão, que é o inglês. Deixa eu abrir aqui. E eu não vou traduzir tudo, claro, porque vai demorar muito, né. Então, eu vou procurar o numéric aqui. Ó, numéric. Então, aqui eu vou colocar o campo. Esse attribute é o token que ele usa para saber qual que é o nome do campo, né. Deve ser numérico. O resto eu vou apagar tudo. Exceto, claro, aqueles que a gente precisa usar, né. Além desse, se eu não me engano, é só o required. Required. Então, o campo é obrigatório. Além desse, não precisa de mais nenhum. Não precisa dessas custom aqui também. Não precisa de mais nada, só. Só daquelas. Deixa eu colocar o URL aqui também. Na parte 3 tem o URL, mas a gente não vai mexer nessa URL agora. Mas só para deixar igual o URL. Então, o campo attribute deve ser uma URL válida. Se eu for aqui no validation, ele tem o URL aqui. Ó. O URL. Tá? Então, o nosso arquivo traduzido, por enquanto, tem só isso. E aí, se a gente for precisando de mais mensagens, a gente vai colocando aqui conforme a necessidade. E agora, a gente precisa alterar o idioma da nossa aplicação. Isso tá aqui no... Config.app.php Aqui, vamos ver onde tá o em. Aqui, ó. Locale. O locale dele tá em inglês. E o fallback locale, caso o primeiro locale não seja localizado. Ó, locale localizado, né. Se ele não achar o primeiro idioma, ele vem no fallback, que é em inglês. Então, aqui no nosso caso, a primeira opção vai ser ptbr. E aí, nossa aplicação já tá em português. Agora, nós vamos lá pro formulário de novo. Deixa eu atualizar aqui. Pronto. Manda salvar. E temos, ó. O campo título, o campo autor, o campo edição, obrigatório, tudo em português. Vou ser... Traduziu isso aqui também. Ó, o campo ISBN deve ser numérico. Simples, não é? Então, é isso. Aqui, eu fechei essa série. E se você acompanhou até aqui, eu quero agradecer. Eu... Eu tô aprendendo a usar o Laravel. E enquanto, conforme eu vou aprendendo, eu vou compartilhando esses vídeos aqui. Ou seja, se eu tô compartilhando aqui, é porque eu acabei de aprender essas coisas. Eu não guardo o segredo de ninguém que eu tô aprendendo também. Mas é legal a gente aprender uma coisa e compartilhar. Se vocês tiverem sugestões, essas coisas que eu fiz aqui, com certeza deve ter forma melhor de fazer, forma mais rápida. Então, se vocês souberem, deixem nos comentários. Vamos trocar conhecimento aí, certo? Obrigado a todos vocês. Um abraço. E até a próxima série. Valeu!